Nath, e olha, já que a gente tá falando de arte, de música e também do Dia das Mães... Vamos mudar aqui o gênero. Vamos lá. A cantora Valkyrie Starley anunciou, Nath, a sua saída da banda, da Farra da Gordinha, e a entrada no mundo gospel, na música gospel. E como amanhã é o Dia das Mães, eu bati um papo muito bacana com a Valkyrie, que é essa mulher forte, guerreira e que tá nessa nova fase, viu Nath? Foi muito bacana conversar com a Valkyrie. Ela tá assistindo a gente, mandar um beijão aqui pra ela. Obrigada, Valkyrie. Pela disponibilidade, foi muito bacana bater esse papo com ela. Bora conferir, Nath? Vamos lá. Tô ansiosa. Simplesmente você vem aqui E sacode a nossa relação pro ar Faz o meu sonho virar espuma Como simples um pedaço de papel Da Farra da Gordinha para o altar de Deus Esse é o lema da cantora Valkyrie Starley, ex-vocalista da banda de forró Farra da Gordinha, que vive um novo momento em sua carreira, em sua vida. A cantora anunciou este ano, após 25 anos, a renúncia de sua carreira tradicional, para se dedicar à sua vida espiritual e à música gospel. E é claro que o Antenados veio conhecer essa história de perto e eu tô aqui com ela, com a Valkyria. Muito obrigado por estar aqui hoje no Antenados com esse bate-papo. Maravilha, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você, Vitor, nesse programa tão descontraído, tão maravilhoso, da TV Antena 10, onde eu tenho um carinho enorme. Tá aí. E olha, Valkyria, já começando esse bate-papo contigo, falando sobre história. História de vida, né? É uma coisa que teve uma virada de chave nos últimos meses pra você. Eu queria te perguntar, antes de como você tá hoje, antes desse processo de... O que você se encontra hoje, né? Você teve a questão da perca de peso, teve a questão de problemas com o alcoolismo e outros problemas pessoais. Como foi essa virada de chave pra você largar, renunciar o meio secular, 25 anos de carreira, pra estar hoje se dedicando à música gospel? É, eu quero mais uma vez agradecer a todos da Antena 10 por todo esse amor que vocês sentem por mim, já faz há muito tempo. E assim, Vitor, eu passei um momento bem complicado, né? Esses dois, três anos que eu estou aqui, porque eu voltei à Teresina, né? Porque no tempo da pandemia eu fui pra Lagoas, passei um tempo lá e voltamos pra Teresina pra voltarmos com a Farra da Gordinha. Foi um processo de muitas coisas, né? De muitos problemas, né? Com depressão, com ansiedade, com alcoolismo, né? Eu passei por várias coisas pra começar a entender o propósito de Deus na minha vida e o chamado de fazer realmente a missão e me entregar 100% pra Jesus. E a renúncia foi pela dor mesmo, minha gente. Valquíria, um episódio que virou notícia, como a gente estava falando aqui nos bastidores, em relação a sua vida pessoal, foi um qual você aparece nas redes sociais, um vídeo aparentemente em crise, né? Teve os seus problemas com álcool. Eu queria te perguntar o que realmente aconteceu naquela noite, Valquíria, que virou até notícia, estava nos perfis de fofoca, saiu em sites, virou manchetes. O que aconteceu naquela noite, Valquíria? Eu já vinha em um processo aí de problemas com álcool e com remédios. Remédios controlados, remédios de dormir, antidepressivos. Eu já vinha num processo bem complicado em relação a isso. Depois da minha cirurgia bariátrica, eu absorvi uma compulsividade com o álcool. E depois disso, eu comecei a beber, pra ver se eu fugia dos meus problemas. E eu acredito que muita gente que faz bariátrica, que não tem tempo de acompanhamento, que eu quero deixar isso aqui bem frisado, vocês precisam se cuidar psicologicamente pra fazer uma bariátrica. E nesse tempo eu não tinha tempo, não tinha tempo de parar, não tinha tempo de me cuidar, vivia voltada ao meio secular, a trabalhar, a fazer tudo. E na realidade, eu não tive tempo de me cuidar, nem antes e nem depois. E foi quando eu me afundei nessa questão do álcool e do remédio. Nesse dia, eu tinha tomado muito remédio, eu não tinha nem bebido. O dia do vídeo, né? Exatamente. E eu fiquei tão desnorteada que eu comecei a fazer vídeo. Eu não conseguia chamar um Uber, eu não conseguia fazer nada, mas eu consegui fazer um vídeo pra falar. Eu não sei como foi aqui. Gente, até hoje, eu procuro entender e não entendo. Na realidade, eu acho que foi um surto psicótico mesmo que aconteceu. E eu sei que eu acabei dormindo numa calçada, roubaram meu celular e tudo isso aconteceu. Sei que eu consegui chegar em casa, depois quando eu vim me tornar, foi quando eu consegui... Ver a dimensão, né? Isso, de tudo que estava acontecendo, mas eu permaneci firme, não me pronunciei tanto, né? Tinha muita coisa na internet. Meu marido, inclusive, bloqueou um monte de coisa pra mim não ver, porque ele sabia o quanto eu ficava tão mal, né? Poderia lhe afetar. Ainda mais. E foi quando eu comecei a buscar mais Deus. Você precisou também de clínica de reabilitação? Teve isso também? Sim, mas faz tempo. Aliás, foi... Tem mais de um ano que eu fui numa clínica de reabilitação. Não passei muito tempo, mas o tempo que eu passei foi bem necessário pra entender várias coisas. Mas foi um processo bem doloroso, amigo. Muito doloroso. Agora vamos falar de coisa boa, porque agora tem um futuro pela frente. Aleluia! Glória a Deus! E eu queria te perguntar, quais os projetos daqui pra frente da Valkyria? Hoje a minha realidade é totalmente diferente da que eu vivia antes, para a glória de Deus. E hoje nós vivemos pela graça de Deus, pela fé. E estamos aí com esse projeto, Valkyria Starley, eu vou louvar, adorar, cantar músicas góspel, que venham edificar a minha vida, a sua vida também. E dia 25 de maio... Já vamos falar disso, né? Vai estar no Esquenta da Marcha. Glória a Deus! Convido o pessoal a participar de dia 25. Vamos lá, gente! Dia 25 de maio, terá o Esquenta da Marcha pra Jesus, aqui em Teresina, será na Filadélfia de C1, e eu vou estar lá com o meu projeto, com a minha banda, adorando, louvando, e glorificando o nome de Jesus. Vamos dar só uma palestra pra câmera? Vamos lá! Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar, aleluia dali, glória e aleluia de lá. E no dan dos irmãos, com as bênçãos nas mãos, vejo milhares de anjos, vindo no imenso trovão, Desse lado tem poder, Desse lado tem vitória. Tá aí muito bacana! Obrigado, Valkyria, por essa oportunidade de a gente poder contar a sua história. Ela que é mãe, mandar um abraço pra ela, representando todas as mães, com essa mensagem muito bacana de transformação. Então,